Foda-se! Ah, ah! Porra! Ah, aí, ah! Então, já Eu começo a chamar-se independente de pederastia Já faço no freestyle Eu te amasso todo dia Velha, tem que impedir, aqui não me mete o pé Gostei da barba branca Cosplay de tio Barnabé Pelo amor de Deus, meu amor, curto clima, ilha Eu sou o Barnabé, como menos com minha milha O Barnabé é sério, ó E o proceder é um rimo muito inteligente Eu sou o Lejón, aqui é você Ah, olha como você tá panguando Eu como uma arnalzinha que é gostosa Tu come mulher de pano Aí, é que eu não sei o nome já Cê bateu de frente comigo menor hoje em dia Porque é brudente numa cama já Mas o bagulho é muito louco, não se esquece A mina que você come tem o peito caído e a cheira cafete Então se pariu, mulher, que não se engano Eu preciso sacar punheta e comer Mulher de pano Ah, para de caô Eu vou ter que espanar Cê quer falar de mulher, mas eu vou ter que gastar Espanha, eu vou falar pra ti Pelo menos eu nunca comi a Lili Caralho Tô proceder Tira no papo que eu vou falar pra você Sabe por que? Tu se infuseu Eu não soubeu ninguém, tá maluco Tô com meu aço e ela fortaleceu A de fortalece a função Se você não entendeu, cê pegou só na gastação Porque cê não entende a levada A de fortalece na xereca ali de tu só na dedrada Se tá maluco Se não превar급as eu não me iludo Sabe por que? Eu tôということa de sacanante E a Lili da Sofatinha me chamando no de zap Coas que perupeu Cuado da puta Mãe da puta Tô adora, voa Tem tu tratando dessa土ane? Tô cada umcado Ah vamos por que? Explorar, 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 explorar Já que é pra explorar, você quer atropelhão? Alissa falou, eu prefiro o negão O bagulho é ser, vai tomar no cu Tem rio aí o caralho, tu pôs no subumapu Você já usou essa rima com samurai Agora se fudeu porque a sua casa cai Olha como você não arca Comeu Alissa e mudiu no parte 3 o retorno do babaca O retorno do babaca O retorno do babaca O retorno do babaca Só que eu comi, Alissa lá em casa Para de que você não come ninguém Olha como você sabe que você não manda bem Pelé, você sabe que você vacilou Terminou com a difa, desabafou no som Tá de sacanagem? O bagulho é o que eu mando, eu mostro minha viagem Você tá morando, não é morando, não é morando Eu vou no salvo Porque se ficou, eu te mando mortal Manda salve, manda salve, mas agora você cai O salvo é que você é capieta Sai, sai! Aí! Então tem um cataralho, né? Que inteligente O capieta não tem tridente A casa cai Sai, sai, sai Ô milagre Vamo teu pai O bagulho é o que eu mando E é por isso que eu rio O bagulho é o que eu mando É o que eu mando Só que agora você chega no repente E ajuda o papai do céu Por favor, me dê que nasce um outro dente E aí? Não! Sabe que eu te amassar agora na sessão do instrumental Com uma clava, desceu o dentinho Meu pai não voltou, tá, gente? O bagulho é o que eu mando Se eu não tivesse nenhum, meu donado não seria foda Como eu era e te deixava na palinha Terceiro! 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 Eu quero ver, eu quero ver o terceiro round Eu quero ver o terceiro round Caralho Se comporta, você é doido Se comporta Os caras estão vendo Eu não tenho 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 Aí, olha só Ó Esse aí tá tristinho Tá tristinho Aí, ó Galera, galera Explica quem que tava chorando O que que aconteceu Explica o mano agora Você se fudeu Madi não te largou E você se fudeu Perpetiu o carona Por que a Diz Orochi não respondeu? Ah Tá de sacanagem O bagulho é louco Mano manda uma viagem A casa não cai Mano tá grávida A casa não cai Pelo menos o meu filho Hoje em dia vai ter pai Ó Para de carona Você se fudeu Mas quem tá garantindo Pão no fundo O filho é de eu Ai 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 Vocês pegam o sapato Tu não siga gramecer Na moral Moleque aceita É teu que me tomou no passado Eu sou seu pai Por isso me respeita O bagulho é sério Vai vai se fuder Hummm Ficou ruim pra você Isso é feio pra caralho Vai ser um merciculo Se é meu pai Não te levo com o desenho Porque eu não quero ser ridículo Aí Meu pai que são os homens Isso é ridículo Só chega no freestyle Tu faz papel de ridículo Eu sou ridículo Moleque eu vou além Ah tá ridículo Quem nem tem o fã Um milhão é com quem Ah tá Vai se fuder Vai se arrasar Nemo Você é muito fraco Basta pra cá Aí a diferença de MC Que faz pra aparecer Gastei no free Não usei o Orochi Pra mim crescer Aí Tá vendo o meu perito Suçando Cê sabe MC Pelé que hoje trouxando Que era pra aparecer É mó capaço Maranopili carail Você que tava do meu lado Tomando ful Seu arrombado Fala, fala, fala É escroto pra caralho Alô, alô Vai chamar as putas Pelé tá muito bebo Porque já tá 15 a 0 na disputa Só chega no freestyle Que eu te almoço na conduta Caralho Maré Quiluche Pelé Pera aí Quiluche Adquirição 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 Caralho 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 Caralho